Mais uma empresa começa a operar o serviço de pedágio eletrônico em São Paulo. É a terceira no estado. Com isso, a Artesp, a agência reguladora, espera estimular a concorrência no setor. Quem passa por pedágios nas estradas sabe a importância de não ter que enfrentar filas. Já adianta um pouco, né? Então ajuda. É bem melhor, né? Desde a zero hora de hoje já está em operação o sistema Conecticar, que passa a ser instalado aos poucos nas praças de pedágio espalhadas pelo estado e pelo país. É um produto sem mensalidade. Ele foi feito para usuários de médio e baixo uso de rodovias. Então são as pessoas que viajam normalmente fim de semana, uma, duas vezes por semana. A iniciativa é uma parceria entre o grupo Odebrecht e a rede Ipiranga de Postos de Combustíveis, que ficará responsável por recarregar os créditos dos usuários. Basta você fazer uma recarga que varia entre R$ 20 e R$ 220. Para a primeira recarga é necessário aguardar seis horas, para que o crédito possa ser validado nas concessionárias. O sistema é pré-pago e a taxa de administração vai depender do valor depositado. O crédito poderá ser usado não apenas nos pedágios, mas para abastecer o veículo com desconto e consumir produtos da rede em 1.300 postos no estado de São Paulo. Agora são três as empresas que fornecem o pedágio eletrônico aos consumidores. A Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, espera estimular a concorrência com preços mais baixos. Só aqui, nesta praça de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, o serviço representa 62% de todo o tráfego de veículos. Podemos optar com a melhor, que tem o melhor preço. A concorrência sempre salutar para o consumidor. A primeira empresa a oferecer esse tipo de serviço foi a Sem Parar Via Fácil, que desde o ano 2000 conseguiu quase 4 milhões de clientes. O fim do monopólio surgiu no ano passado, quando a Auto Expresso, administrada pela empresa DB Trans, recebeu autorização da Artesp para operar no ramo de pedágio eletrônico. Nós não tínhamos opção de preço ou de qualidade de serviço e agora entrando novas empresas no mercado para o consumidor. Afinal, muito melhor. A gente vai sair ganhando.